olá é segue mais um produto nosso aqui ó é sobre assim muitas solicitações de vários rádios amadores né px py né o mesmo rádios profissionais aí rádio difusão é um suporte aqui pra criar você mesmo que a sua antena né ó vai com dois duas abraçadeiras aqui de aços em casa tá é um conector UHF de um lado legal e fixado outro conector UHF então você consegue rosquear a antena aqui e o cabo aqui seu para descer e quatro furos aqui ó que vai com parafusos de aço inox né para você pendurar um haste aí você pode configurar como uma antena plano terra uma antena dipolo tá e aqui também é parafuso de aço inox ó para aguentar o tempo mesmo que a base de alumínio feito para durar tá bom gente de alta qualidade não é de ver esse cara aqui ó o irmão dele aqui ó tá bom ó dois conectores do HF para quem não conhece o conector do HF aqui ó você põe o seu cabo aqui ó rosquei aqui e isola né com fideiculante aqui é a mesma coisa tá bom gente é isso aí produto de alta qualidade desenvolvido pela nossa engenharia aqui ó feito para durar nós vamos colocar o link aqui embaixo aqui com onde comprar né e a lista de preço tá bom e financiado também cartão boleto se desejar tá bom aí você mesmo cria sua antena pode ser uma dipolo ou antena px ou antena colinear depende da da sua criatividade aí tá bom gente um abraço aí muito obrigado perder um pouquinho do seu tempo para ouvir nossos vídeos tá não esquece de se inscrever nosso canal aqui e deixar seu like aqui qualquer dúvida a favor deixar o seu campo de perguntas aqui embaixo muito obrigado aí um abraço aí até a próxima em valeu aí tchau tchau